O acordo do Brasil com a União Europeia oficializou a entrada de brasileiros sem visto nos países que fazem parte do bloco. Desde 2010, a maior parte dos países já não exigia o documento e agora a regra foi ampliada para o Chipre, Estônia, Letônia e Malta. O acordo vale para viagens de turismo e negócio que não durem mais de três meses.